Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como ficar com o cheiro de quem acabou de sair do banho, mesmo não tendo saído do banho. Se vocês estão ouvindo, tá chovendo aqui novamente, aqui chove pra caramba. Espero que não incomode vocês o barulhinho de chuva no fundo. Vamos lá! Vou mostrar pra vocês perfumes que estão com promoção, uma promoção super maravilhosa, por sinal, e que deixa a gente com cheiro de banho tomado, mesmo no calorão. Gente, tem feito calorão, hein? Nossa, eu fui pra São Gonçalo, gente, lá eu lembrei como é o calorão real. Enfim, cadê eles? Deixa eu pegar. Pra vocês usarem tranquilamente no dia a dia e ficar sempre com aquela vibe cheirosinha, gostosinha, princesinha, é o Flor de Cerejeira da TB Cosméticos. Gente, a TB Cosméticos está com uma promoção que eu acho incrível, que se você comprar um perfume de 100ml, vocês ganham a versão de 30ml totalmente grátis. Uma fragrância surpresa. Gente, eu acho incrível, porque 30ml geralmente custa 40, 50 reais, um perfume de 30ml, né? E eles estão dando de graça se você comprar um perfume de 100ml no site. Lá no Shopee é diferente, tá? Eles vendem no Shopee também. Achei que fosse um mosquito. E era um mosquito, acabou de voar. Lá no Shopee eles também vendem, só que a promoção lá é diferente. Comprou um de 100ml, ganha o de 10ml grátis, fragrância sortida, tá bom? No site ganha o de 30ml, na Shopee ganha o de 10ml, mas em todos os lugares ganha. O de Flor de Cerejeira, aí eu vou até passar um pouquinho. Gente, esse aqui, assim que você borrifar você sente um frescor muito bom. Uma vibe princesa. Eu me apaixonei por esse perfume como? Quando o Tiaguinho contou a história de que ele amava esse cheiro na Fernanda Souza. Que se ela viajasse, ele ia na L'Occitane só pra sentir o cheiro do perfume e lembrar dela. Que se ela deixasse o perfume em casa, ele borrifava na cama pra sentir o cheiro dela. E que primeiro ele se apaixonou pelo cheiro dela e depois por ela. Não sei se vocês viram isso. Na época ele não falou que era L'Occitane. Ele falou, passo na loja pra sentir. Não falou, não fiz propaganda, né? Não devem ter pago ele. Ele só contou a história sem falar. Aí o pessoal ficou louco, querendo saber qual que era. Em alguma entrevista a Fernanda Souza, tinha dito que o perfume da vida dela era o Flor de Cerejeira. E a gente descobriu que era do Flor de Cerejeira que o Tiaguinho tava falando. Gente, esse perfume ali é inspirado no Flor de Cerejeira da L'Occitane. Que por sinal tem aqui, vocês querem ver? Pera aí. É esse aqui, ó. Maravilhoso. Que eu paguei, nunca esqueço. 310 reais em 70ml. 75ml. Fixa nada. Fixa nada. Tiaguinho tiver acabado com o perfume dela pra conseguir sentir o cheiro. É uma delícia? É uma delícia, mas não fixa. Mas é uma delícia, tá? Criação maravilhosa. Aí a TB Cosméticos fez um inspirado no Flor de Cerejeira que ficou muito idêntico. E que fixa bem mais do que o original. Sem falar que é muito mais barato, né? Falaram que agora ele tá custando 500 e pouco, né? Na minha época eu paguei 310 reais. Há uns 4 anos atrás. Agora ele parece que tá 500 reais. Ou seja, com o valor que você paga nele, você compra uns 5 ou mais da TB Cosméticos e ainda ganha brinde. Lá no site. Enfim, gente. É um cheiro de princesa. Eu lembro que meu esposo achava que eu tinha muito perfume. Não tinha por que ficar comprando tanto perfume. E a gente tava pra casar, né? Economizando e tal. E a gente foi na L'Occitane. E eu falei, caraca, ele não vai deixar eu comprar esse perfume. Ele vai meio que, né? Torcer o nariz. E ele ficou assim no papelzinho. Nossa, que cheiro maravilhoso. Eu falei, ah, vou comprar. Ele é compro hidratante também. Nossa, que delícia. Ele amou, gente. É um cheiro muito bom. Meu esposo sempre elogia quando eu uso. Mas eu confesso que eu uso só da TB Cosméticos. Do original, que tá cada vez mais caro e nem fixa muito. Eu fico com pena de gastar. Super indico. Tem um cheiro de princesa. Sério. Muito gostoso. Ele também é um perfume da Gisele Bintin e da Grazi Massafera. Pelo menos era quando elas dava entrevista. E não era merchan, não. Elas não fizeram propaganda pra marca, não. Tipo, nas conversas. Qual o seu perfume favorito? Nananã. Elas falavam, sabe? Não era merchan, não. Tá. Outro perfume perfeito pra usar nesse calor. Sem perder essa vibe princesa limpa. Chloe Love Story. Eu tenho o original também. Pera aí, deixa eu pegar. Eu fico, ao invés de pegar logo, fico pegando na hora do vídeo. Pronto, voltei. Não briguem comigo. Chloe Love Story. Demorei muito pra ter o meu original. Ele não é um perfume barato. Lembrando, quem quiser comprar perfume importado é lá na 2M Importados. Ó. Você abaixa aqui, aí tira a tampa e borrifa. E o cheiro dele é simplesmente idêntico ao da TB Cosméticos, tá? Eu acho que a saída do Chloe Love Story tem uma coisa meio detergente. Mas que passa em 5 minutos. Já o da TB Cosméticos não tem essa saída. Ele já vai direto pra parte boa do Chloe Love Story. Por isso que eu ainda prefiro ele. Ele exala bem na pele e tem um cheiro de princesa incrível. E tem uma amiga que ela é muito princesinha. Ela tá até grávida agora. Tá quase sendo bebê. E eu dei a cega de presente pra ela e virou o perfume da vida dela, sabe? Ela falou que, tipo, não existe outro cheiro que ela goste tanto. Ah, não. Tem um outro que ela começou a gostar agora, mas na época era da vida dela. E aí eu dei o original pra ela de presente. E ela falou, Luma, quando eu borrifiei eu pensei, ué. Porque a saída desse aqui é estranha, mas depois ele fica... Gente, um cheiro de princesa extremamente rica e limpa, que acabou de sair do banho. Muito gostoso, muito romântico e fresco. Limpo. Aquele cheiro limpo é ele. Se você não tem um dinheiro pra comprar o original, vai na da TB Cosméticos, que vale muito a pena. O meu tá bem usadinho, tá na hora até de comprar outro. Ai, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, gente. O outro já traz uma certa cremosidade, que é a qual? Esse aqui, brisa leve. Ele tem uma vibe hidratante. Na minha opinião, realmente, é um cheiro de brisa leve. De hidratante, de pessoa que compra aquele hidratante caro, acetinado, que deixa a pele macia, veludada, extremamente cheiroso, importado. Tem o cheiro de mulher com pele macia. Mulher que se cuida, eu sou apaixonada também. Ele tem o cheiro do Calvin Klein All. Ele é inspirado no Calvin Klein All. Que é um perfume que as pessoas consideram feminino, mas ele é super unissex. É cheiro de gente cheirosa, que saiu de um banho gostoso, sabe? Então, na minha opinião, dá para os homens usarem também tranquilamente. Eu sou apaixonada, apaixonada, apaixonada nele. E é puro cheiro de mulher rica, fina, que toma banho toda hora, com produtos super caros e importados. Tem cheiros hidratantes. As pessoas vão achar que isso fosse um hidratante importado, sabe? Dá uma sensação de pessoa com pele limpa, extremamente limpa e aveludada. Muito gostoso. É um floral bem gostoso. Já é um floral mais cremoso. Diferente do Chloe Love Story, do Flor de Ceregira, que são florais mais fresh, aquáticos. E por último, o floral com cheiro de riqueza. O maior cheiro de riqueza que eu já senti na minha vida, que é o Secret Summer. Gente, gruda no osso, na alma, na roupa, em tudo que você encostar. Ele é inspirado no Cartier B. de Revolet. Que é o perfume que eu usei no meu casamento. Teve até uma seguidora que falou, Luma, qual perfume eu uso no meu casamento? Eu falei, ah, eu não consegui indicar a outra, não sei o Cartier B. de Revolet. Que é o cheiro de noiva. Ele é fresco. Ao mesmo tempo, ele transmite um glamour. E é aquela certeza de que não vai ter ninguém com o mesmo cheiro que você. Porque esse perfume tá mais de dois mil reais. Ninguém vai comprar. Então, e tá raro de achar. Tá difícil de achar. Na TB Cosméticos tem o Secret Summer, que é simplesmente idêntico. Idêntico! Então, você vai ser a noiva exclusiva com esse cheiro fresco, limpo. De mulher extremamente vaidosa. Vai numa vibe também, maquiagem, sabe? Ah, ele é muito bom. É um cheiro de riqueza. Gente, não esqueçam. Se vocês compraram de 100ml, leva de brinde. Um perfume fragrância aleatória de 30ml. Totalmente grátis. Gente, 30ml vem muita coisa. Vocês não tem noção. Esse daqui é o do Carol 15. Teve uma seguidora minha que comprou o Carol 15 e mandou mensagem. Caraca, amor, isso aqui é muito delicioso. Carol 15 é inspirado no Good Girl, mas é um do Good Girl mais doce. Realmente é sensacional. Enfim. Uma vez eu borrifei com vocês, borrifada por borrifada. Na época que eu tinha tempo pra isso, né? É um perfume de 15ml. Tinha cerca de 230 borrifadas. Então, de 30 tem mais de 500 borrifadas, gente. Se cada vez que a gente usa, a gente dá umas 8 borrifadas, dá pra usar muito. E totalmente grátis pra quem comprar o de 100ml e ganha uma fragrância sortida grátis. Vale muito a pena. Vai lá no site. Luma, eu gosto de comprar pelo Shopee. Vai no Shopee, você ganha também. Só que ganha na versão de 10ml. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Corram no site da TV Cosmetics, porque essa promoção é boa demais. E nesse calorão a gente precisa dessas fragrâncias. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.